Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e o vídeo de hoje é um book haul. Para você que não conhece o termo book haul, qualquer pessoa que tem algum meio de comunicação que fala sobre livros, seja canal do YouTube, Instagram ou algum blog, quando essa pessoa recebe novos livros, ela vai mostrar aí o pessoal que segue ela. Então, basicamente, é exibir as novidades para deixar as pessoas com vontade de ler também. E é isso que eu vou fazer hoje, exibir tudo o que eu recebi aí no final de semana. Porque esse fim de semana foi meu aniversário e ele coincidiu com o fim de semana da Black Friday. Então, eu fui proibido pela minha família e pelos meus amigos de aproveitar todas as ofertas que tinha na Black Friday, porque eu estaria tirando opções de presentes que eles poderiam me dar. Então, meus amigos e família se organizaram para não me dar nada repetido. E eu vou mostrar aí tudo o que eu ganhei nesse fim de semana. Começando, o primeiro presente que eu ganhei foi essa caixa aqui maravilhosa com a arte do meu canal em formato de livro. Foi feito pela Thalita Martins dos Santos. Se você é da região de Catandu, vai ter interesse em caixas personalizadas, scrapbooks, álbuns de fotografia aí personalizados. Eu vou deixar o link do Facebook dela aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato e conhecer o trabalho dela. É incrível a riqueza de detalhes. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem melhor. É muito linda a caixa. E aí, é claro que eu já aproveitei a caixa para guardar todos os meus marca-páginas e post-its e coisas que eu vá usar enquanto eu vou fazendo as minhas leituras. O Nime deu essa caixa em formato de livro e dentro havia um bolo em formato de livro também. Inclusive com a arte do canal Decorando o Bolo. O bolo foi feito pela Erika Brunetti, do Ateliê Doce Amor. Também vou deixar o link dela aqui na descrição para você entrar em contato com ela. O bolo era uma delícia, com massa de chocolate, recheado com brigadeiro de café. E não tem aqui para mostrar no vídeo por motivo de eu já ter comido todo. Mas eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês olharem um pouquinho e os links para vocês conferirem o trabalho dela. As duas meninas, Santa Thalita quanto a Erika, são excelentes. Elas foram super atenciosas com o Munir quando ele pediu para fazer isso aqui. Totalmente personalizado. Então vale a pena você conferir o trabalho e conhecer o trabalho das duas. O Munir ainda me deu essa edição maravilhosa que a Suma lançou. De cujo um livro que há décadas estava esgotado. E ele saiu nessa versão em capa dura, nesse novo selo aí, Biblioteca de Stephen King. Que a Suma vai lançar os livros esgotados dele. Muito amor por essa edição. Muito lindo. Ficou muito ansioso para ler ela rapidamente. Então, Munir, muito obrigado pela caixa, pelo bolo e pelo livro. Muito obrigado. Beijão. Da minha amiga Luciana, eu ganhei essa edição maravilhosa de Evangelho de Sangue. Um livro que faltava na minha coleção. E ele está nessa edição maravilhosa do Dark Side. A história é incrível. E esse, com certeza, é um dos livros e autores que eu quero acompanhar aí durante muito tempo. E, mais uma vez, estou esperando a Dark Side lançar o restante dos livros do Clive Barker. E além da Lu me dar esse livro incrível do Evangelho de Sangue, do Clive Barker, ela ainda me deu uma canequinha decorada de Natal para colocar na minha estante. Não vai focalizar, mas, enfim. Lu, muito obrigado. Amei os preventos. Minha amiga Elia Mary, Elia Mara, ela me entregou essa coisa linda, Mr. Mercedes, que é o primeiro volume da trilogia do Bill Hodges. fez aí uma trilogia mais voltada para a investigação e mistério que o Stephen King fez. E a Suma lançou todos os três volumes desse ano. Muito obrigado, Elia. Adorei. E, com certeza, já encaixei ele aqui na lista dos livros a serem lidos para ler ele rapidinho. Meu irmão Rafael me entregou isso aqui que muita gente estava esperando. Harry Potter e a Criança Maldiçoada. Depois que eu recebi esse presente, eu confesso que eu perdi a vontade de ler os dois livros que ele estava lendo. e eu vou ler esse aqui primeiro, depois eu estou em mim que eu estava lendo. Rafa, muito obrigado. Adorei o presente. A Suma me entregou esse livro aqui, Achados e Perdidos, que é a segunda parte da trilogia. Então, eu vi que uma coleção estava se formando e, com certeza, eu vou ler ele assim que eu leio o Mr. Mercedes, que é o primeiro volume. Suma, muito obrigado pelo presente. Beijão. Claro que nem só de livros vive um homem. Também vive com coisas relacionadas a livro. E eu ganhei da Marise essa camiseta aqui, incrível, com as Horcruxes. Inclusive, estão todas aqui em cima. Inclusive, para quem não leu todo Harry Potter, isso aqui é um baita spoiler. Mas a camiseta é linda. Tem coisa melhor do que se vestir com referência a livros? Acho que não. Muito obrigado, Marise. Beijão. André e o Carlos me deram um kit do Boticário, da linha Manky. Eu achei fantástico. Vem com um sabonete. Aí também tem uma esculpa para barbear. Vamos fazer, né, blogueiro de cosméticos. Veio um desodorante e uma loção pós-barba. Muito amor, muito obrigado. E a minha mãe, que estava viajando no fim de semana do meu aniversário, quando chegou, me entregou isso aqui. Sim, último turno. Então eu finalizei a trilogia do Bill Hodges, do Stephen King, e não vejo a hora de começar as férias para eu poder ler um atrás do outro. Mãe, muito obrigado. Beijão. Adorei o livro. Pessoal, esses aqui foram os presentes de aniversário, então eu agradeço demais, demais vocês que estiveram aí um tempinho para me entregar esses presentes. Também quero agradecer a todo mundo que entrou em contato comigo via Facebook, Instagram, mensagem, telefone, para me dar os parabéns. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens positivas. Um beijão. Adoro todos vocês. E aí, como é o aniversário perto da Black Friday, vocês acharam que eu não ia aproveitar nenhuma oferta, né? Então espere só. Eu tinha uma wish list, né? Uma listinha de compras, né? B, escondidinha, para aproveitar caso alguma oferta aparecesse. Então eu acabei comprando o livro da literatura, que eu espero que me ajudem em algumas leituras aí de clássicos e de livros mais conhecidos. Também comprei o Exorcismo, né? Da Dark Side, que é o livro que ajudou o William Peter Blast a escrever o Exorcista, e conto o caso do menino que foi, né? Se fosse realmente possuído. E também comprei essa trilogia aqui das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que depois de ler As Brumas de Ávila, eu fiquei muito interessado pelas histórias do Rei Arthur. E como estava num preço muito bom durante a Black Friday, eu comprei essa trilogia, esse box lindo. Seguindo o meu interesse, depois que eu terminei de ler As Brumas de Ávila, eu pensei, eu preciso ler mais dessa autora, da Marilyn Zimmer Bradley. E aí eu acabei achando no Instante Virtual os dois livros que falam sobre a queda de Atlântida, A Teia da Luz e A Teia das Trevas. E usando o método de trocas do Scooby, o Scooby Plus, eu consegui essas três maravilhosas edições de A Hora da Aventura. Todo em capa dura, encadernados, achei uma gracinha. E logo que eu tiver tempo, eu vou lê-los também. Obrigado a todos que me deram os presentes, me deram muito material para ser usado aqui no canal. Vou ler tudo avidamente, assim que começarem as férias. E se você gostou do vídeo, veja os outros vídeos com as resenhas dos livros do canal, compartilhe, curta e até a próxima leitura. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal.